Olá pessoal e bem-vindos novamente às nossas videoaulas hoje vamos falar de um argumento que estão me perguntando bastante nas redes sociais e por isso quise fazer essa videoaula ou seja como se calcula o preço de uma reseta como podem ver eu já aqui escrevi uma reseta base digamos padrão ok para entender como se calcula o preço de uma reseta agora tirando os parâmetros nutricionais que a gente precisa para o balançamento a primeira coisa que temos que fazer uma vez construída nossa reseta será ver no ingrediente por ingrediente o custo agora que quer dizer isso aqui temos 545 gramas no in 1 kg sempre in 1 kg 545 gramas de leite integral 200 gramas de creme de leite ao 35 porcento leite um pouco desnatado 55 gramas saccharose 100 gramas destrosi 65 maltodestrina 30 liga neutra 5 gramas ok então essa é a nossa reseta agora agora aqui do lado eu colocarei os preços ou seja leite 3 e 50 litro creme de leite 18 reais um pouco desnatado 14 reais um chilo saccharose 12 e 50 agora é claro que cada um terá seus preços dextrosi 6 e 50 maltodestrina 4 e 80 por exemplo e liga neutra colocamos 50 reais um chilo ok então cada um preço de leite agora como fazemos para calcular o preço da nossa reseta são praticamente todas as regra dos 3 ok que significa isso eu vou fazer só a primeira de regra dos 3 porque porque são todas iguais regra dos 3 que você me falam que se mil gramas ok 3 costam 3 e 50 545 gramas costarão x ok então qual é a operação é 3 e 50 nesse caso 3,50 multiplicado 545 gramas dividido mil e essa operação temos que fazer por cada ingredientes ingredientes que a gente colocou porque porque a gente estabeleceu um preço por quilo então por mil gramas e colocamos nesse caso 545 gramas nesse caso 200 etc 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 agora com a ajuda de uma calculadora vamos fazer essas operações ou seja 3.45 50 desculpa 3.50 multiplicado 545 dividido 1000 esse resultado 1,90 será o custo em reais de 545 gramas de leite ou seja o leite na minha reseta custará quanto 1 real e 90 então 1,90 depois vamos seguimos o creme de leite a 18 reais então será 18 multiplicado 200 porque são 200 gramas dividido 1000 preço do creme de leite por que são 200 gramas dividido mil preço do creme de leite nessa reseta 3 reais e 60 e depois leite em pó desnatal 55 que é a quantidade de gramma multiplicado 14 que é o preço ao quilo dividido mil e me dará 77 centavos 0,77 mesma coisa pela sacarose e nesse caso é seria 2,50 multiplicado 100 dividido mil mas é 0,25 então são 0,25 centavos Dextroge, 65, que são as gramas, multiplicado, 6,50, que é o preço ao chilo, dividido mil, me dará 42 centavos. Vamos ver, 4,80, preço ao chilo, multiplicado, 30 gramas, dividido mil, teremos 14 centavos, e por último, nossa liga neutra, repito, 50 reais ao chilo, pode ser mais, menos, isso, repito, depende depois de quanto vocês pagam os produtos, 50, multiplicado, 5, dividido mil, e me dará 25 centavos. Agora, só sumar essa coluna, top, será só sumar essa coluna, resultado, 7,31 reais, Ou seja, um quilo dessa receita, me custa 7,31 reais, ok? Agora, vamos ver também que trocar um ingrediente para outro, às vezes, pode baixar bastante o preço da receita. Por isso, eu sempre falo e seguirei falando que conhecimento, ou seja, saber balancear uma receita é fundamental, não só pela estrutura dos serviços, pelo sabor, pela vitrine que temos, não só para essas coisas, mas para economizar dinheiro, pessoal, eu acho que, mesmo economizando que seja 1 real por chilo, 50 centavos, ao final do ano, é muito dinheiro. Vamos fazer um exemplo pratico, aqui, como podem ver, o ingrediente que aumenta muito o preço da nossa receita é o creme de leite, ok? Agora, como posso eu substituir o creme de leite? Primeiro, para que serve o creme de leite? Digamos que nesse caso particularmente, uma receita de fior de latte, além de servir para aumentar o teor de gordura, que eu quero atingir, serve também para dar sabor, por quê? Porque nesse caso, a gordura lattea, que é a que dá sabor, ok? Mas, se não é gordura lattea, quais são as fontes de gordura lattea que temos no mercado? A leite, seguramente, mas é uma fonte de gordura muito pequena e não dá para colocar essa quantidade de gordura através do leite. Ok, então, excluímos essa parte. Outra fonte de gordura lattea é a manteiga. A manteiga é uma fonte de gordura lattea e o processo, praticamente, começa aqui no leite e acaba na manteiga. Ou seja, através do leite se cria o creme de leite e através do creme de leite se cria a manteiga. Agora, é claro que tem vários tipos de manteiga e tem manteigas que, a nível de qualidade, porque temos que escolher uma manteiga de qualidade, mas a nível de qualidade são muito boas, ou seja, tem um sabor muito bom e podem substituir o creme de leite. Agora, pelo menos no meu caso, uma manteiga, uma boa manteiga de qualidade custa ao redor de 30, 28, 32 reais por chilo. Isso que quer dizer? Vamos fazer nossa prova. Vamos substituir nosso creme de leite por manteiga. Como? Aqui precisamos, na verdade, de 70 gramas de gordura. Repito, eu posso colocar essa gordura através de vários tipos de ingredientes. Nesse caso, repito, eu escolhi a manteiga. Fala a te a verdade, se fosse outro tipo de sorvete, onde eu não tenho essa necessidade de usar a gordura lattea, porque precisa só de gordura. Eu substituiria a te com, por exemplo, um olor de coco sem sabor. Por que não? Que deixaria o preço do meu serviço ainda mais barato. Mas vamos ver. Então, substituímos o creme de leite aqui por manteiga. A primeira coisa a fazer, uma vez decidido isso, obviamente nossa receita mudará a manteiga. Uma vez decidido isso, eu tenho que ver, para ter 70 gramas de gordura pura, quanta manteiga eu tenho que colocar. A manteiga, mediamente, tem 82% de gordura, então fazemos 70 dividido, 82%, ou seja, temos que colocar 85 gramas de manteiga. Obviamente aqui muda algo, porque a manteiga praticamente não tem lactose, tem, mas é muito pouca. Não tem proteínas. Ok? Aqui mudará algo, tudo bem, mas é uma questão de balanceamento, bastará balancear novamente, e será colocar, sei lá, um pouco a mais desse, que vai para 60. Assim aumentaremos as proteínas que temos perdido. Na verdade, perdimos 6 gramas de proteínas, seria colocar, direi, 5 por, por lo menos 10, umas 15 gramas a mais. Era 55, aqui colocarei 70. Aumentará alguma coisa. Repito, seria de rebalancear um pouco a reseta. Obviamente perdi aqui 100 gramas, porque era de 200, coloquei 85, mais 15, 100. Perdi 100 gramas, que posso colocar, uma vez balanceado, eu posso colocar até água aqui dentro, que o custo é praticamente zero, ou posso aumentar de 100 gramas o leite. Eu aconselho colocar água, uma vez que tenho todo o meu balanceamento, no? Todo o meu balanceamento, bem feito, eu posso até colocar água. Mas vamos ver o que aconteceu, fazendo essa operação. Suponemos que eu vou colocar do que falta, água, aqui dentro, 100 gramas. Então, não tem custo. E, vamos ver o que aconteceu. Por quê? Porque a manteiga, vamos fazer nossa operação, de R$3,60 que a gente gastava, a, colocando um preço médio de R$30,00 o quilo, vamos ver, vamos fazer aquela operação, R$30,00, R$35,00, R$3,60,00, R$1,000, R$2,50,00, Agora, aumentou um pouco o preço do leite, porque de 0,76 ele foi para, vamos ver, 14 x 70 dividido 1000 me dá 0,98 aumentou de 21 centavos nosso preço do leito de natal, mas se agora vamos sumando, vamos ver o novo preço da nossa receita, agora sumando tudo, o novo preço será de R$ 6,49, ou seja, a gente economizou R$ 51,00 mais R$ 31,00, R$ 82,00 estou fazendo uma pequena mudança, é claro que, por exemplo, se baixar um pouco a quantidade de gordura seria ainda mais, um pouco mais, baixamos mesmo que são 10 gramas, porque, repito, no mundo do sorvete até economizar um centavo é dinheiro a final do ano, agora eu faço um exemplo, porque muita gente estará pensando, ah, mas R$ 82,00 em um quilo, não é nada, hoje em dia, gente, o que compramos R$ 82,00? praticamente nada, ok? Mas calculamos isso, fazemos uma produção média de 50 quilos diários e suponemos, fazemos uma suposição que eu consigo desses 50 quilos diários economizar na minha loja fazendo alterações através, repito, do balanceamento, porque muita gente ainda não entendeu que o balanceamento leva a economizar, ah, se sabemos balancear e se conhecemos bem o nosso produto e sabemos misturar as coisas, leva a economizar. Agora, se eu faço, no, esses R$ 82,00, 50 quilos por dia, multiplicando R$ 82,00 que está economizando respeito às velhas receitas, repito, eu fiz um exemplo uma receita, mas essa mudança pode ser feita em qualquer receita, repito, conhecendo bem o balanceamento, porque se não conhecemos, se não sabemos o que estamos fazendo, rischamos de fazer pior em vez que melhor, mas vamos ver o que acontece, porque há 50 quilos diários, uma produção de 50 quilos por dia, economizando R$ 82,00 por cada quilo que estou produzindo, eu estou economizando R$ 41,00 por dia, por dia a cada produção, é óbvio que mais aumenta esse número, mais estou economizando, mais diminui esse número, claro, se faço 20 quilos por dia, será R$ 16,00, R$ 17,00, mas mesmo assim é dinheiro, por quê? Porque multiplicamos esses R$ 41,00 por, sei lá, R$ 360,00 de dia de trabalho, isso me dará, no final do ano, R$ 14.760, R$ 14.760. Estou trocando a manteiga, o creme de leite pela manteiga, então R$ 14.760, R$ 14.760, no final do ano, com uma produção de R$ 50,00. Imagine que temos uma produção média de 100 quilos por dia, R$ 28.000, R$ 29.000 e tarará. Então, isso significa economizar dinheiro, isso significa saber o que tem atrás de uma receita, isso significa saber calcular o custo do sorvete, gente. Ok? Porque só através do balanceamento do conhecimento dos ingredientes conseguiremos, digamos, chegar a essas conclusões. Ok? Eu espero que aproveitem essa aula, por quê? Porque a economia do nosso negócio é fundamental para depois dar certo ao final do ano e que de verdade aprendam a balancear uma receita e a fazer esses cálculos. Ok? Então, para essa aula é tudo. Espero todos vocês nos nossos canais, redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, com mais vídeos, mais dicas, sempre mais coisas para aprender. Ok? Então, espero todos vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.